E olha só, a bancada ruralista debateu hoje a medida provisória editada para ajudar os produtores rurais do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes do mês passado. O setor reclama do que foi publicado no Diário Oficial da União. Veja na reportagem de Flávia Rabelo. No encontro semanal da FPA em Brasília, os deputados discutiram as emendas para melhorar a EMP editada pelo governo federal. A medida gerou críticas por parte dos parlamentares porque não atenderia as demandas principais do setor rural. Não prevê, ficou bem aquém do que os produtores gaúchos esperavam. Não gerou um ponto sério de preocupação isso, inclusive hoje uma audiência pública muito importante da bancada gaúcha com os produtores preocupados com a medida provisória, com o decreto e regulamentação que efetivamente não resolveu o problema da dívida daqueles produtores que não tem como se recuperar, porque não tem como produzir. Então vamos ter que avançar com as emendas para achar soluções. Sobre o Rio Grande do Sul, os deputados também promoveram uma audiência pública na comissão especial. O ministro Carlos Fávaro participou da reunião de forma remota e garantiu que medidas estão sendo tomadas para solucionar o problema das dívidas dos produtores. Acho importante a gente estar mantendo a comunicação passo a passo, principalmente sobre as tarefas que temos que executar para a implementação das medidas. Hoje, como vocês viram, foi regulamentada a medida provisória que trata das dívidas bancárias. Ela é segmentada conforme os níveis de perdas dos produtores, com a atualização também do endividamento, desculpe, da prorrogação dos vencimentos dos produtores. Foi votado hoje pela manhã no CMD uma prorrogação para 15 de setembro. E conforme a regulamentação, a ideia é, pela estratificação do nível de perdas dos produtores, que os produtores com perdas até 30% tenham seus casos resolvidos definitivamente com dívidas bancárias até 15 de outubro, então depois terá uma prorrogação até 15 de outubro. A bancada do Rio Grande do Sul, acompanhada do governador Eduardo Leite, também debateu o tema aqui na Câmara dos Deputados. De Brasília, Flávia Rabelo. A Câmara dos Deputados